É a equipe do Bruno Magia aqui no ateliê de costura da Nana E esse aqui, fala teu nome aí, companheiro Léo É o Léo Mexer com o Léo É o marido da Nana, é isso? É isso aí Então, Léo, fala um pouquinho desse teu trabalho aí Pô, rapaz, isso aqui é uma ralação braba nossa aqui, né, Léo? Que, pô, não é brincadeira não Esses bate-bola daqui costumam ser enormes Cada faixa da frente daqui, cara Costumam uma faixa de uns 30 metros de faixa Pra você ver a dificuldade que é nosso bate-bola aqui, entendeu? Às vezes nem eu não darei valor, né? Mas só o sacrifício que a gente faz pra costurar um bate-bola desse aqui, mano São a faixa de 40 faixas 30 metros, entendeu? Fora as mangas que são 5 metros de manga Pra tu ver, 5 metros com mais 30 dá 35 metros de costura Pra você ver Nesse macacão aí você tem quantas? 30 metros de... Quantas tiras? São 40 faixas 40 faixas? 40 faixas de 30 metros Contando já com a manga? Não, fora a manga Ah, só a saia isso tudo? Só a saia 40 A manga, cada manga tem 20 faixas de 5 metros Aí você corta, o cara te dá o tecido inteiro E você que corta essas faixas? Eu corto em faixas, entendeu? Tem que tirar, entendeu? Da saia e da manga, tudo pra poder dividir E não acontece do... Da turma mandar pra você já tudo cortado, não? Cara... Nunca aconteceu isso não, entendeu? Geralmente o pessoal pede me cortar aqui, entendeu? Porque... Às vezes é uma luz de cabeça que eu vejo os caras cortando lá É dificuldade que os caras puxarem fiozinho Aqui eu tenho minha máquina pra cortar, entendeu? Dobro meus panos aqui Eu tenho dobrador do meu pano também Que eu mesmo inventei lá pra me dobrar meus panos Não tenho dificuldade de panar, entendeu? Tá mais fácil pra mim Ah, você tem uma máquina pra cortar, então, né? Tem uma máquina de cortar E aí ela já vai certinha a tira? Isso aí, vai certinha a tira, entendeu? Eu marco ela e corto normal, entendeu? Faço a marcação e corto E aí? Eu tava te... Eu tava te perguntando, eu vou perguntar de novo É... Não usa mais o nailo na costura não, né? Não, não Aí como é que faz pro macacão ficar armado? A gente costura o forro junto A gente faz a volta e a gente costura o etafone junto, entendeu? Ah, ele vai costurado no... Vai costurado Vai costurado E a nossa saia, ela vai e volta, entendeu? Já volta prendendo Não precisa botar elástico Eu queria elástico pra amarrar aqui em cima nem nada Não precisa botar elástico pra você botar suspensório nem nada A saia vai e volta Aí é bem franzido já Pra pessoa botar no corpo só, entendeu? Show, é só jogar, né? É, não precisa botar suspensório Não precisa botar elástico pra franzir nem nada Ela já vem franzido na saia Já vai e volta E tampa o forro, entendeu? Tem gente que usa bambolê ou não? Pô, cara, tem gente que usa bambolê Mas aqui geralmente o pessoal faz uma armação Com uma armação e bota embaixo, entendeu? Bota embaixo pra poder manter esse bate-bolando levantador legal Entendeu? A costura que eles querem A especialidade de vocês aqui é esses bate-bola rodadão Mas vocês costuram outros macacões também? Costura também De outros estilos? Costura Tem macacão que a gente pega aí que é a base de overlock também De overlock ele todinho, entendeu? Costura com outros tipos de matéria-prima também, entendeu? No caso, laminado, citim, citim bocado, entendeu? Esses rodados geralmente usam só citim, né? É, se rodarem é só citim, entendeu? Mas de outros estilos aí bota todo tipo de material, né? Todo tipo de material, até papel de bala já veio pra nós costurar Até papel de bala Inclusive já vem o tecido glitterado já também, né? Também, também Sublimado e outros tipos Show de bola Então costura um pouquinho aí pra gente ver Só É isso aí, ó Quanto tempo você costura, cara? Eu? Cara, tem mais Eu comecei a costurar com 14 anos de idade Entendeu? Ah, e Quando você conheceu a Nana Os dois já costuravam, é isso? Ah Eu comecei a costurar Entendeu? Aí ela Fazia um bate-bola dela Eu voltava Aí ela quis aprender a costurar Aí eu Ensinei a ela Entendeu? Ah, você que ensinou então Show Aí hoje os dois costuram Os nós dois costuram Aí no caso quando Tem muita encomenda de outro De casaca e tudo mais Aí você Aí você divide o serviço? A gente divide Quando um desafoga um Desafoga o outro Vou aqui Eu só acabar primeiro Eu ajudo ela Quando eu sei lá A cada meira Ela é minha Entendeu? Ah, você gritero também? Faz tudo? Gritero também Show Guitero, desenho Faz tudo Aqui, graças a Deus Nossa família aqui Até minhas crianças Sabe desenhar Sabe griterar Todo mundo sabe Desenhar, cara? Você faz uma arte de uma casaca? A gente também Faz tudo É mesmo? A Nana também? Também A principal do desenho aqui é ela Bacana A gente vai conversar com ela 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 Entendeu? Ela desiste aqui As crianças puxou o dono de todo mundo Da gente aqui Entendeu? Só o bate-boleiro na família Pô, meus filhos Com um ano de idade já tinha bichê bate-bola Um ano de idade O primeiro bate-bola da minha filha tinha um ano e pouco Foi até o bate-bola da Moranguinha A minha mais nova A minha mais velha, do meu grupo Foi tudo novinho assim também Olha aí o tamanho da tira aqui Só essa tira aí é 30 metros? 30 metros Só você vê A casa como é que fica Costurinha de dois dedos Costurinha de dois dedos Para você ver A gente está aqui na guerra Calou pingando e a gente ralando E aí, quanto é que fica Para costurar um macacão desse aí? Isso aqui, para você ver A gente cobra R$6,00 por metro R$6,00 por metro Isso aqui é um bate-bola de Isso aqui é de 50 metros Para você ver Vai dar uma faixa de R$300,00 De 50 metros De 50 metros De 50 metros, né? É, de 50 metros E aí, Mito, isso aqui não é nem 50 metros Isso aqui é 60 metros Mas aí, depois quando ele está finalizando Ele fica bem pesado, né? Pô, cara, fica Mas você sabe o que fica leve? Esse negócio de eu fazer ele voltando a saia O tempo que você vai franzir ali Botar suspensório O suspensório machuca Aquela volta O bate-bola vai ser distribuído aqui na pala Então, ele diminui o peso do bate-bola Para a gente, entendeu? Ah, a carga pesada Sabe o quê? Quando ele bota suspensório A carga fica só no suspensório Aí vai machucando A pessoa tenta botar uma fada Mas sempre vai machucando Mas esse jeito que a gente está fazendo agora O caçaio indo e voltando É mais distribuído o peso do bate-bola Você não sente o peso do bate-bola Entendeu? Show Os caras sentem mais à vontade no bate-bola Mas aí, quando ele já está finalizando Para você encaixar ele todo aí nesse espacinho Aí fica complicado, né? Fica Caiu, mano, eu tenho que ter mais espaço Para poder botar o fogo Porque aqui eu adaptei para cada chuva Entendeu? Esse temporal aí, esse vento aval Onde que eu costuro mesmo A água tomou conta ali O vento tomou conta ali A gente tem que sair Tem que dominar essa dificuldade ainda É, tem que dominar essa dificuldade E, graças a Deus a caderno Quantas máquinas tem aqui? Aqui são 3 réplas Vai ver Um overlock 5 fios Um overlock normal Com um E tem uma polarete Show Valeu, valeu Então vamos ver mais um pouquinho aí Falou, tem mais alguma coisa para acrescentar aí na costura? Por enquanto só esse aqui mesmo Então valeu Vou ver um macacão ali Que já está pronto Tem mais um macacãozinho ali no fundo Tem, tem Tanto que ele é tudo de criança também Tudo de criança? É, de criança Vai pegar? Vou pegar Esse material aqui Ah, esse aí é o forro, né? É, esse aqui é o forro Não Tem um forro oito Oito, isso aí Entendeu? O forro oito Pega esse aqui Vou levar para fora Então vamos lá, o macacãozinho pronto Já de criança Uma criança vai engolir a criança Tá vendo? Esse aí é o do máscara? É, esse aqui é o do máscara Esse aí você estava falando que o dono pediu para entregar sem o forro Sem o forro Ele vai costurar? É, aquele coloca o forro Aí fica bom que é tipo aquele dali Tipo esse daqui, ó Aquele ali você costurou o forro na máquina? Eu costurou o forro na máquina Tem quantos metros aquele? Esse aqui é 50 metros Esse aqui é o mesmo detalhe daquele ali E as tiras são três dedos? Três dedos Esse aqui também? Também É de criança, é esse esse? Esse aqui é de criança Esse aqui já é de adulto, tá vendo? Esse aqui já é de adulto, ó Ó, de adulto Ah, esse é de adulto Ah, porque está sem forro e está parecendo pequeno Esse aqui é de adulto, tá vendo? E essa pala aí? Qual o tamanho dessa pala? Cara, essas palas aqui, geralmente, é 45 por 25 É quase a gola só É, é pequena mesmo É pequena mesmo De criança é um fotoquinho também É um coisinho pequenininho assim É pequena mesmo de criança Já esse daqui de adulto aqui, pra tu ver Vou botar 30 metros de roda Uma palinha nessa daqui Porque lá vai botar uma pala do mesmo tamanho E a casaca, então, é eles que fazem? É É tudo bordada, pai, tem miçanga, é isso? Vou pegar a pala pra te mostrar Vou pegar as palinhas pra você falar Show É isso aí, ó A casaca, o pessoal da turma mesmo que Que costura e borda com paetê e miçanga E aí, ó Tem mais alguns acessórios aí também Mas aí, aqui na No ateliê da Nana É só a costura de macacão pra essas turmas aqui Olha o tamanho das palas Olha o tamanho da pala Ó Essa aqui, ó Olha o que tu viu Esse é de adulto? É de adulto Caralho Pala de adulto É mole? Pra você ver, ó Olha o tamanhozinho que ela fica Ela tá se expandindo todinho Entra aqui Trinta metros de roda Tem que entrar aqui Caraca, trinta metros aí Ainda com forro ainda, hein São trinta metros franzido É Franzido E tem que botar Olha aqui, ó Trinta metros todos franzidos aqui, ó Isso aí Caramba Quebra muita agulha, cara? Quebra bastante Mas depois o peso Não rasga essa pala, não? Não, pior que não Essa é pala de fitinha dobrada Tá vendo? Ó Ela tá dobrada justamente pra resistir o peso É isso aí Só passa de fitinha dobrada E não é forrada, não? Não Não, é só bem o fitinho dobrado Ah Pra você ver, ó E não leva fechequeira, não, né? Não, isso aqui é sem fechequeira Porque tu entra por baixo Por isso que o tecido vai e volta, entendeu? Show O tecido vai e volta Igual isso aqui, tá vendo? A manga também vai e volta, né? Ó, o tecido vai e volta, tá vendo? Show, é É preso aqui, ó Caramba, e é mais um Mais um franzido É, tá vendo? Ela é presa aqui, ela vai e volta Aí franzi aqui, tá vendo? É franzido, ó O franzido dela vai e volta Aí, a manga, tá vendo? Desencaixa daqui A pessoa botou Encaixou na cabeça Não precisa fechequeira, precisa nada Ah, a manga vai ali, ó? É, a manga é aqui Tu enfiou a manga aqui, ó Jogou o bate-bola pro alto, ó Tá Tá encaixado já não pôr Legal Igual aquele ali, ó Entendeu? A manga não é muito grande não, né? Não Isso aqui eu vou te amostrar aqui Vou colocar o bate-bola Aqui, ó Eu te amostro meu alimento Meu bate-bola O bate-bola O nosso bate-bola aqui é um bate-bola fácil de deslocar O pessoal, quando quer se divertir sem um bate-bola também Fica mais fácil pra eles Você imagina quantos quilos tem aí? Só nesse macacão? Só nesse macacão aqui? Pô, cara, quase em 50 quilos mais ou menos É mesmo? Caralho 50, 40 quilos por aí Entendeu? 50, 40 quilos mais ou menos Pra você ver, ó Tá vendo aqui, ó Na volta você fez as tiras mais grossas, né? É pra poder dar o diâmetro da volta Tá vendo? Aqui, ó A manga Tá vendo? Aí a pessoa mete a mão aqui, ó Tá vendo? Ó Aí encaixa a cabeça aqui Pronto Tá dentro Tá dentro do bate-bola Caralho, que plasticidade, hein? Ó Gigante, né? Aí, antigamente, o pessoal tinha que amarrar Desamarrar Aí, pra que queria beber Não queria tirar o bate-bola Tinha que fazer o quê? Tinha que desamarrar aqui O suspensório Entendeu? Desamarrar o da manga Agora não Agora é assim Ó, saiu do bate-bola Caraca Entendeu? Bota de novo aí, cara Bota o bate-bola Caramba, tu vê esse monte de pano pesado, você imagina Caramba, que trabalheira Mas não tem trabalho nenhum Só jogar ali Só jogar no corpo Acabou Acabou o bate-bola Tem todo um esquema aí Pra ficar bem bacana Facilitou, entendeu? E o peso Tá bem distribuído É, o peso distribuído Aqui Tá bem distribuído Não sei o peso do bate-bola Mas não tem nada aqui no corpo Agora é só jogar a casaca aí Agora, se botasse o suspensório Já tava machucando o ombro Entendeu? A facilidade nossa é essa aqui Bom, bom, legal É um esquema que nós fizemos com o bate-bola Pra poder Facilitar Entendeu? Bem bacana, né? Show de bola É isso aí, a cultura do bate-bola aí, ó É isso aí, a cultura do bate-bola É, evoluindo e mostrando aí, ó Vários, como é que se chama, hein? Vários estilos diferentes É, tem vários estilos A gente quer Se a gente tivesse só um estilo E ia ficar complicado Tem que ter vários estilos Pra poder Todos os gostos Pra você ver, ó Botou o bate-bola Bacana Legal mesmo É isso aí Vamos lá embaixo também as casacas É isso aí Chegou um companheiro aí O que você apresenta aí, companheiro? Meu nome é Diego Trabalha aí também com eles? Trabalho Trabalho com a gente aqui também E sai na turma deles? Saio também É, show de bola Qual o nome da turma, hein, né? Multicor Multicor Ah, e tem quantos anos é Multicor? São 22 anos É mesmo, cara? 22 saindo direto? 22 Pô, legal Qual foi o ano que vocês saíram com mais componentes? Pô, cara, foi... Acho que foi 2011 2011 2011 Porque uma da gente é bate-bola grandão assim também Aí estamos por um 15 que saiu com a gente Então, sempre foi bate-bola grandão? É, foram 15 bate-bola e 15 mago O tema era a mágoa e eu tenho um sucesso aqui o pessoal que sai de mágoa, então a fantasia... Ah, tá... As próximas do bate-bola da gente, a gente faz uma fantasia, tipo assim, um tema que dá pra pessoa fazer uma fantasia, entendeu? Não poderia sair de muita gente E... Aí, esse ano que mudou o estilo de vocês, não? É, esse ano que mudou, viu? Esse ano que nós mudamos Show de bola Ali tem mais uma máquina, né? É, mais uma máquina Aqui tem umas mesas pra você cortar Aqui as bancadinhas que a gente usa pra poder... Bancada, é... Show de bola Tem bastante espaço aqui Tem espaço a gente vai se adaptando Entendeu? Mas aquela área lá de baixo é a área mais maior que tem lá de baixo Entendeu? Aqui é só mais um refúgio nosso Show de bola Então vamos mostrar a área lá de baixo então, né? Som Vamos lá, Itai Esse som aí funciona, né? Vocês usam aí, ó? Isso é difícil Isso é tudo que a gente usa Aumento nosso Aqui a gente bota o somzinho, começa a trabalhar, entendeu? Liga o nosso som e... Caramba É? Deve ser alto pra caramba Esse aqui, é... Esse somzinho da gente aqui é bacana E aquele... Aquela peça de bate-bola ali, antiga? Essa é a coisa do ano passado Vocês fizeram aqui? Eu também Não, isso aí foi feito por um amigo Meu Mundo E algumas partes... Olha ela aí, ó Não teve um problema aí do ano passado Infelizmente o bate-bola da gente pegar fogo, a casaca Que isso? É, pegou fogo de tudo lá no Mano Meu Mundo de Realengo Mas graças a Deus Deu tudo certo Conseguimos ir atrasado Pouco atrasado pra rua, mas fomos Devido ao acontecido Mas deu tudo certo E pro nosso amigo, ele conseguiu entregar Trabalhos de todo mundo e... Até te agradeço, Meu Mundo Pelo esforço que você fez Foi difícil Mas conseguimos ir pra rua Caramba! Esse trabalho aí é graças a ele aí que... Xará do ano passado conseguiu ir pra rua Assumando o Miúdo lá Um dos melhores também Trabalhos de grito aí na escura Pô, legal! Quer dizer, legal que vocês conseguiram, né? Mais triste que... Deu problema É, deu esse problema aí Mas fomos pra rua Tá bom, então volta por cima, né? A preocupação foi Ele não conseguir Porque era muita turma Não foi só as coisas da gente Que foi afetada Foi uma fatalidade A preocupação maior Era ele conseguir Porque aquilo É... Amigo entende Quem não é amigo Eu trabalho com isso Sei como é que é Pra gente cumprir O trabalho da gente Igual ontem Um temporal danado E várias casacas Vento danado Não tem como você griterar Então nesse final Reta final A gente tem que correr Contra o tempo e... Entendeu? E tem esses imprevistos que acontecem Às vezes cai chuva Às vezes o tempo não ajuda Graças a Deus o sol tá firme Mas já tá dando aí que... O tempo vai virar Então é complicado Foi uma fatalidade Um fogos que... Caiu lá no ateliê do nosso amigo E aconteceu isso aí Mas... Fizemos a correria E deu tudo certo Graças a Deus Não houve vítima Importante ter saúde e correr atrás, né? Isso aí Graças a Deus esse ano Charada tá lá tudo pronto Não vou vestir infelizmente Mas é uma turma que eu amo De paixão Grebinho Vou tá torcendo aí por vocês Graças a Deus esse ano tá tudo pronto Sexta-feira Vou tá lá pra ver ele sair Esse ano tá tudo adiantado? Tudo graças a Deus Tudo em casa Tudo em casa Fala aí pessoal O que que tu faz aqui no teu ateliê? Cara, aqui a gente faz de tudo Entendeu? Eu gritero casaca Ajuda aí meu esposo na costura Parte de montagem não é comigo Só homem mesmo pra montar isso aí Porque é uma força danada Mas... Casaca é comigo Acessório de cabeça Bota das turmas de Realengo Quem me procura Realengo O campo grande Eu trabalho esse aí Aprique Griter Entendeu? Arte final Desenhar a máscara A máscara do meu amigo Lá Pedro da Eletro Que foi desenhada por mim Entendeu? Então é várias coisas que eu faço Dependendo do que for A gente se vira e faz Na minha turma eu que fiz tudo Inclusive A frente nem tela tem É feita na mão Não foi feita com tela Passada no carbono Daqui um pouco vocês vão ver E é correria Entendeu? Essas botas que você fala Aquelas com verniz e tudo mais? Isso Isso aí Recorte de verniz Tu tem alguma aí? Os trabalhos de verniz Eu já entreguei tudo Que é pra Itágua aí Putz Vocês vão ver aí Turma do Máscara Que é a do meu amigo Paulo Foi um trabalho bem bonito Que eu fiz pra ele Mas já foi entregue E essa aqui é de Itágua? Isso aqui é bate-bola de Anhíba Isso aí Entendeu? Bate-bola amigos de Anhíba E fiz também Tartaruga Ninja Ele já tem meu amigo Pabro Sai daí rapaz Sai daí Aí tem meu amigo Pabro Do meu amigo Pabro Que é Tartaruga Ninja Ficou também um trabalho bem bonito de aplique Mas infelizmente já foi tudo embora Igual turma da arte do meu amigo Bini Me deu a sua oportunidade Tu tem algum trabalho aí de verniz antigo mesmo pra mostrar? E só vou dar uma procurada aí pra mim poder te mostrar Tá então depois a gente volta com esse verniz então Pois tu me lembra hein Vamos lá embaixo também as casacas? Vamos lá embaixo Tá aí vamos aqui ó Agora na bancada da Nana aqui Vê ela trabalhando né Pra quem duvida olha a Nana aí ó É arte purinha Vamos conversar com ela Vamos saber que casaca é essa Que casaca é essa aqui Nana? Essa casaca é da minha turma Entendeu? Essa turma aí foi fundada Multicolor Aqui de Cosmo Há muitos anos atrás Eu visto bate-bola desde os meus 14 anos Era outro estilo né Que o estilo daqui é esses bate-bola grandão Bordado de paetê Mas... Hoje em dia eu não visto mais E desde que eu parei de vestir Multicolor E a minha turma Eu passei por várias turmas De vários amigos E esse ano Eu resolvi botar de volta A turma pra rua Então fazendo um bate-bolinha aí básico aí Mas espero que a galera goste Isso aqui como vocês estão vendo Nem tela tem Passei no carbono Todas as casacas Hoje vem um trabalho maneiro aí Que é... Que é feito que daqui a pouco vocês vão ver No carbono? Na moda antiga mesmo? No carbono a moda antiga né É então gente Pra quem não sabe Nem sempre as casacas foram feitas com tela É... Antigamente a gente fazia arte Em cima de um papel manteiga E aí cobria o desenho da arte em cima do carbono e passava pra casaca Foi assim que você fez né Isso aí Porque... A turma é composta por integrantes da minha família E ele que trabalha comigo O Diego Que é de fora O resto é só família Então... Pra não ter gasto O que a gente poder diminuir de gasto Eu venho tentando fazer Pra... O bate-bola sair bonito Pra gente poder brincar e não ter um gasto muito grande É... O bate-bola da gente aí todo Tá saindo aí 600 reais Que isso? 600 reais Pô, tá bastante luxuoso E o bate-bola eu acho assim que... Não vai vir feio É um bate-bola que dá pra brincar pelo valor Que... Que tá sendo gasto Acho que é um bate-bola que dá pra brincar, entendeu? E agradeço aí ao pessoal que confiou no meu trabalho Porque por eu ser mulher teve gente aí que falou Ah sabe griterar nada Tá doido, vai dar o trabalho aí pra menina fazer E esse ano tu pegou quantas turmas? Eu peguei arte JPA do meu amigo Binho e Kitim Agradeço a todos Cito mais, tô citando o nome deles Porque é quem eu mais tenho convívio Mas tem o Felipe que é muito empenhado lá Vejo lá na parte do enrolpão E pra mim foi um prazer muito grande Poder ajudar os meninos Já foi entregue o trabalho Já há bastante tempo Que pena que eu queria que tivesse aqui Mas tem uma amostra aí que a gente fizemos rápido Só pra... Poder ver se ia dar certo o projeto O projeto dos meninos tá luxo Lindo demais Muito bonito mesmo Agradeço muito ao Jonas que insistiu comigo Que eu tinha que divulgar as coisas que eu faço Porque eu fazer tava nem aí se... Pra divulgar pra dizer Ah... Eu que fiz nunca liguei pra isso Então... Tem vários trabalhos meus Que já foram pra rua Que... Muita gente não sabe que foi feito por mim Então... Esse ano... A gente começou a divulgar aí E... Algumas pessoas me deram essa oportunidade De... Tá fazendo esse trabalho Eloy... Beijão meu filho Brabos da CDD Nunca pensei que poderia me dar uma oportunidade dessa E deu O trabalho deles tá sendo feito aí Casaca linda Pedro da Elétricos Uma oportunidade grande também A gente vai mostrar isso aí mais detalhado Se Deus quiser até sábado Tá tudo sendo entregue Meninos da Bahia Onde que eu ia imaginar que eu pegaria Um trabalho que vai pra Bahia É mesmo? É Mas é o que lá? Que fantasia é lá? Bate bola Bate bola na Bahia? Bate bola Que isso? O nome da turma é Meninos da Bahia? Não... O nome da turma é Explosão Caramba Do bairro de Madre E qual o estilo deles? Zona Norte igual ao nosso Ah show Eles voaram tudo direitinho Bairro Madre de Deus Eles tão levando tudo aqui do Rio pra lá É o primeiro ano deles? Primeiro ano Me deram essa oportunidade Lá na Bahia De fazer a casaca deles Tu sabe quantos componentes tem lá? São onze Onze adultos Três crianças Bacana É bexiga ou são brinca? São bexiga Legal Bexiga E assim é Fico feliz por essas oportunidades Tem a galera aqui de Cosmo também Infelizmente já entreguei As partes deles Tem as partes também que eu faço de APRIC Que já foram embora Que são da galera de Itaguaí Pabllo, Paulo Muito obrigado também Por sempre estar reconhecendo o meu trabalho Todo ano eu faço da turma deles lá E é isso né A gente faz de nossa correria Tento sempre estar entregando as coisas conforme eu marco Tento cumprir com a minha palavra Porque é muito ruim quando você não cumpre com a sua palavra Mas às vezes a gente tem vários imprevistos Essa semana mesmo eu tô numa correria total Graças a Deus tá sol Mas daqui a pouco vai aquela chuva Aqui é grande Mas infelizmente a varanda às vezes Da cai um espingo d'água aí É bem grande aqui Tem um espaço bem bacana aqui O vento que entra Não adianta ter espaço O vento entrar e levantar as casacas todas O vento aqui é forte O vento hoje ventou bem forte Então a gente tem que correr Levanta as telhas? Quanto tempo? Já teve um vendaval de levantar telhas Mas agora agora não Mas entra um vento que levanta as casacas Eita Então me fala só um pouquinho sobre esse teu trabalho aí Tu tá passando cola? É, isso aí a gente tá pintando É cola ou descola, é isso? É a parte branca Essa cola eu colo lá Compro numa casa de pipa Porque é o preço mais acessível E vem aquele galão grandão, né? Aí é pra colar o glitter grande? É, a gente passa pra poder fazer o glitter E se o glitter for colorido você usa tinta? Sim, com certeza Só a tinta ou cola junto? Tinta, cola e base Ah, tem a base também? Tem a base também que a gente sempre usa Pra bater, pra fazer as cores As cores fluorescentes, né? A gente tem que comprar tinta fluorescente É muito gasto Às vezes as pessoas, você dá um valor Ah, é tanta casaca, tá cara Mas não sabe o gasto que a gente tem Igual quero agradecer ao Mosca aí Mano, muito obrigado aí Mosca? Por você, a Mosca lá de Marechal Hermes Valeu, Mosca O menino bom tá sempre me vendendo os glitter É um dos preços, pra mim, melhor do mercado Tá sempre me dando uma moral, entendeu? Todo dia, praticamente da semana Eu tenho que ir lá buscar o glitter com eles Vocês estão vendo que aqui já tá pobre mesmo Mas graças a Deus já estamos terminando Então não tem mais necessidade de pegar E já que você falou em preço? Muita quantidade Quanto é que tu cobre pra fazer uma casaca dessa aí? É... Quer deixar pro privado ou... O que quer falar? Não, não A gente pode falar É... Que que acontece Se não levar muitas cores É 80 reais que eu cobro, entendeu? Quando leva muita quantidade de cores Eu peguei uma casaca aí que levou Quase 35 cores Então não tem como você cobrar esse valor Porque todo mundo sabe que o glitter não é barato Tinta não é barato Você dando material ou a pessoa dando material? Não, eu dou tudo É mesmo? Eu que compro tudo Só dou o valor e entrego pronto E se for com aplique, com alto relevo? É... Aí que tem os 500 Entendeu? Por isso que vareia o valor de uma casaca simples Pra uma casaca que vem aplique Pra uma casaca que vem LED Entendeu? Aqui meu trabalho aqui eu ligo LED A gente faz o que... Ah, você faz a instalação? O que o freguês tenta... O que o freguês pede a gente tenta fazer Entendeu? Até a instalação do LED? Tudo Isso aí também é a parte aí do rapaz aí Meu esposo que fez Fez o começo da entrevista da costura A parte aí da ligação dos LEDs com ele Entendeu? Aí... Brabos da CDD vai vim acesa As minhas casacas vão vim acesas com LED Meu leque de mão infelizmente não tá pronto hoje Pra eu mostrá-lo Eu vou vim com bandeira na mão Vai vim... Onde tu vai botar o LED aqui? Oi? Onde tu vai botar o LED aqui? Só dá pra ver na parte que tá pronta lá Aí dá pra mim te mostrar Ah... Aqui ainda não tá Não dá pra ver que tá as casacas incompletas E quando você saia com o Paetei Missanga Era você que bordava? Sim, sim... Aqui cada um borda o seu Eu saí... A maioria dos anos da minha vida bordado É assim uma coisa que eu gosto muito Mas... Não dá mais pra mim É... Leva muito tempo pra bordar, né? Muito tempo... O tempo não é nem pelo tempo O carnaval pra mim tem que ser brincado Eu boto meu bate-bola aí e tem gente que fala Caramba, gosto muito Gosto muito a coisa mesmo Se depender de mim Eu fico com meu bate-bola 24 horas por dia Esse ano então que eu tô botando levinho Eu vou brincar muita coisa Então pra mim não é mais jogo eu gastar um dinheirão Tirar um dinheiro de dentro de casa E o Paetei Missanga sai mais caro? Muito mais caro Bate-bola daqui de Quarmo hoje em dia Você gasta aí 2, 3 mil Caramba E... Igual eu fazia realengo também A gente gasta praticamente isso aí E o Paetei Missanga se alguém encomendar você faz? Sim, sim... Ainda bordo pra fora Mas... Só bordo tipo... Acabou o carnaval Me trouxe pra bordar Depois não tem como Porque... Tem gente que em abril tá aqui pra parte Que é feita do Apri Parte que é feita do Apri Que sempre é... Vem bem antes Então... Tem gente que acabou o carnaval Já tá aqui me procurando Os riscos das... Das turmas daqui Geralmente algumas eu que faço Parte dos Apri Que sou eu que faço Então... Meio do ano eu fico meio enrolado nessas paradas aí Depois vem as partes dos meus Entendeu? Show E... Essa casaca você fez em cima de qual tecido? Duratran Duratran Não enruga Tem alguns meninos que dão mole Deixa o vendedor dobrar Não... Não pede pra trazer no rolo igual tá esse aí ó Ah, ele tem que vir assim? Tem que vir assim Enrolado Não é... Não te dá trabalho nem pra pintar Nem pra... Como é que se diz? Nem pra bater Quando vem enrugado Se o Duratran dobrar ele fica quebrado é isso? Fica com aquelas marcas Não sai mais É... Aquela é horrível É dificuldade Às vezes você tem que botar um peso em cima Ou você ter... Pracas né? Como esse ano é o primeiro ano que eu tô botando aí trabalho meu pra rua Então hoje estamos sem praca Entendeu? Mas graças a Deus tá dando tudo certo assim mesmo Ano que vem se Deus quiser o barracão vai estar montado de uma forma bem melhor Bem mais equipado Quero ver se eu monto uma mesa pra revelar as telas aqui mesmo Apesar de eu adorar o trabalho do Delcio Pra mim o melhor aí revelando tela Tu leva hoje e amanhã eu tô te entregando E uma tela perfeita Delcio de Marechal? De Cascadura Cascadura tá isso mesmo Sem margem de erros Pode levar o troço aí mal pintado que sai Então eu admiro muito o trabalho dele E eu aqui Acabou o carnaval Eu preferi eu montar uma estrutura bem melhor do que a gente estamos aqui A gente ainda não tem uma estrutura boa Mas Eu acredito que vocês vão gostar dos trabalhos que estão indo aí pra rua Embora a estrutura ainda não esteja Aquilo ali no patamar de De algumas turmas aí né Mas tudo é Conforme o tempo e como Deus vai dar a oportunidade pra gente Você vive disso né? De... De carnaval né? Sim sim Hoje em dia sim Hoje em dia sim Hoje em dia sim Antigamente não Antigamente eu tinha meu trabalho fora Mas agora assim Não tem como você juntar uma coisa com a outra Se eu estivesse trabalhando fora Não tinha mínimas condições de ter pego a quantidade de trabalho que eu peguei Exato Até por... Já durou? Não não Até porque a gente... Quem trabalha aí vai falar se eu estou errada mas... É... Algumas turmas acabam atrasando Então... A gente faz a correria pra não atrasar mas algumas turmas acabam sempre dando uma atrasadinha na gente que está com trabalho Então... Não tem como você trabalhar fora você tem que estar aí 24 horas por dia pegando firme Às vezes a gente vira a noite sem dormir Mas é gostoso né? É gostoso Às vezes a correria é bom Mas... Eu sempre falo... Tem gente que fala assim... Não, não é uma pessoa muito enjoada Não sou enjoada não Sou uma pessoa que eu guardo as minhas coisas corretas Se eu marcar uma coisa contigo eu tenho que cumprir Você é detalhista aí nos teus trabalhos? Pô, muito É? Saiu um borradinho você refaz? Na minha então com certeza Minha esposa às vezes briga que fala caramba isso aí é um errinho do nada Não, isso aqui pra mim... Ninguém vai ver Não presta mais Refaz Tem que ser refeito Porque... Assim... Eu não quero pegar minhas coisas de qualquer jeito Então também a gente não pode entregar as coisas da pessoa de qualquer jeito Vai ser bem feio Dependente de quem for Deixa eu ver um pouquinho Do trabalho do companheiro aqui também? Pode Então olha aí ó Aqui no caso ele botou a tinta com... Com o que que tu falou? Com cola? Mais o que? Cola tinta e base E a base E a base Isso Show de bola Concentradão aí o cara E aí tu... Você que ensinou a fazer ou ele já chegou aqui sabendo? É o Diego a gente tomou aí Ela que me ensinou a fazer É mesmo? Tô aprendendo ainda Tô aprendendo ainda Tô aprendendo ainda? Tô aprendendo Cada dia um aprendizado novo Show Aí você tava falando pra mim que você até tá dormindo aqui pra poder dar conta aí do trabalho? Isso porque não tem como ficar indo pra baixada e voltar todo dia atrapalha o trabalho e o tempo também é corrido Tá ficando aqui vinte e quatro horas pra poder trabalhar? Direto Esse dorme no trabalho mesmo? Três meses seguido já Três meses? Isso Direto sem ir embora pra casa? Vou uma vez ou outra lá pra ver a família mas tem que voltar pra adiantar o serviço Isso é bom mesmo Caramba Tá gostando? Muito Não gostava muito de bate bola não tinha não saia muito mas aprendi a gostar com ela e agora não quero parar mais Legal É isso aí seja bem vindo ao nosso mundo bate bola Obrigado Valeu valeu Vamos mostrar então as casacas que estão prontas aqui? Quase prontas né? Isso aí Tá secando é isso? Pronto tá secando Isso aí é elétrico e rocha-mirão daí do nosso amigo Pedro Quantos componentes tem? Pedro viria com dez agora tá com sete Aqui é a frente ali a costa é isso? As costas são essas aqui e as frentes são o faraó E vai levar mais alguma coisa aí? Aí as partes que não estão pintadas que vão entrar os apliques de acetato Aí agora esperando secar pra gente começar a aplicar isso aí Pra aplique de acetato é alto relevo não né? Não não a deles não vai sem alto relevo não Bem até agora ninguém falou no alto relevo comigo É E aquela casaca ali? Isso aí vai pra Bahia Salvador Ah esse que é o da Bahia? Então vamos ver Os meninos vão levar a nossa cultura lá pra Bahia É o primeiro ano deles? Cidade Madre de Deus Cidade Madre de Deus Cidade de quem? Madre de Deus Aqui é a frente da casaca? Isso aí é só as costas As frentes deles eles vão sublimar lá por causa do tempo também que eu já não tinha mais Essa aí então vai pra Bahia Como é mesmo o nome do lugar lá irmão? Cidade Madre de Deus Turma Explosão Mole? Turma Explosão ó Explodindo lá na Bahia Show de bola Nós vamos chegar lá arrebentando aí Primeiro ano Única turma na Bahia É Desse jeito Desse jeito Eu vi essas fotos deles lá vestidas Eles já me mandaram O Irropão Estão prontos Estão só aguardando aí Hoje eu só fiquei te esperando mesmo pra poder filmar Pra poder Estar mandando aí Acabar os detalhezinhos final aí Aí você vai Já vai enviar por Sedex? Já vai enviar por Sedex hoje pra eles É isso aí pra você que mora em outro estado ó Pode encomendar aqui com a Nana Que ela envia pelo Sedex Mas como é que tu combinou com eles? Vou enviar hoje Eles vão depositar aí o dinheiro pra mim E eu vou estar enviando aí pra eles E você já conhecia eles? Não, não Sinceramente eu não sei nem dizer Como os meninos chegaram até a mim É mesmo? Eles falaram que foi recomendado por um amigo Meu aqui do Rio E entraram em contato comigo pelo zap Eu achei até que era brincadeira Eu falei que ia bate bola indo pra Bahia Vocês estão de zoação comigo no zap Mas aí quando eu vi o depósito Eu falei que é sério mesmo Pra fazer Já mandaram o dinheiro? Ah então demorou Sim Então os caras não pode brincadeira não Rapaz desconfiaram mesmo Já até pagaram Agora é só enviar o Sedex sem crédito Isso aí seria turma equivocada de Nova Iguaçu Só que não sei se virar pra rua assim no gráfico Isso aí também foi um trabalho feito a mão Não teve tela Não teve tela? Não Desse era indireto aí no Duração Você que fez arte? Sim, sim Caramba Boa lá Boa lá Boa lá Boa lá Vamos falar primeiro desse aqui Essa aqui Essa aí é arte JPA Turma da arte Daí foi mudada muita coisa Isso aí foi só a amostra Você já entregou? Já entreguei todas Só sobrou isso aí? Só sobrou essa aqui porque não... Quando vocês verem na rua aí vocês vão ver que a gente mudou muita coisa do que veio pintado no papel e a gente não gostou então viemos fazendo algumas mudanças Pô, se esse aqui já tá bacana então depois da mudança como é que ficou A outra ficou muito mais bonita O desenho tá bem realista, bem bacana Isso aí E essa peça aqui? Isso aí é o ropão da gente, né? Turma multicor da minha turma Tá faltando ainda fazer vários barulhos aí Aqui é a saia? É Você tá montando tudo aqui Isso é da minha menina Sim, sim Qual os materiais que você usou aqui? Laminado ou no brocado Pera aí, primeiro pano aqui, qual foi? Isso aí é laminado azul Ah, você fez tudo em cima do laminado azul? Eu fiz tudo em cima do laminado azul Caramba, laminado azul é mais caro e você colocou por baixo Isso aí não é o problema O negócio é ficar bonito Show Aí vamos por ordem aqui Isso aí é aquele TNT Eu comprei ele TNT não, é Aquele setinho Macarado Mas eu achei ele feio demais Do lado que fica Ah é? Eu comprei ele e botei ao contrário É mesmo? Não gostei Vai ficar assim? Vai ficar desse lado aí Ficou bem maravilhoso Aí aqui? Isso aí eu vou tirar Vai vir entrar veludo preto aí Hum Te contamos só pra vocês terem uma ideia De como seria o ropão Aqui você usou um galão, né? Galão roxo Tem quantos galões diferentes no macacão? Ainda vai entrar outro cortando as cartas Ah tá Vão entrar três tipos de galão diferentes Aqui é o que? Setinho? Não Esse aí é um setinho brocado por baixo E aqui é um setinho brocado preto Hum É o mesmo material de outros É de outro De outro Aí é veludo azul, veludo vermelho E essas formas são tudo do baralho, né? É, são Eu tentei isso aí da minha cabeça aí Espero que dê certo Vou montar o ropão E O fundo vai ter o ar E o seu telho alterando a casaca Mas agora vamos saber dos detalhes, né? Já falou aqui do macacão Só termina aqui do macacão Quantos metros tem a saia? A saia é da minha menina Ela tá com quatro só Quatro na saia A dela vai vir quatro na saia E três na manga E a maior vai ter quanto? A maior é minha Vai vir cinco E três na manga também Eu vou botar cinco ou seis Ainda não sei não E aqui Eu vou fazer Alto relevo, né? Isso E aí, como é que vai ser isso aqui? O que que tá faltando? Vai entrar um LED aí Aqui assim? Isso aí Na parte do fogo vai entrar um LED Na parte de cima a gente vamos botar um galão Pra não ficar aparecendo aí a parte do alto relevo Ah, e o que mais que tem aqui nessa casaca? Aí tem acetato Tem aquele TNT olho de gato Aí as cartas vão acender A coroa dele vai acender E esse K também vai acender Quando tirar foto a noite vai ficar aceso Entendeu? Então vai ter LED na frente e atrás? Sim, LED na frente e nas costas Vai entrar só aqui no escrito multifoto Tem algum desse que tá solto? Esse aqui tá solto? Não, não Todos os dois já estão colados Esse aí tá solto Ah, tá Então, aí você coloca aqui uma espuma É espuma isso aqui? Não, né? Etafron E aqui embaixo também é etafron? Eu também Ah, então você... Ah tá, o etafron tá colado Coloca o duratran e depois cola aí que é pra ficar um... Ah, e tem que recortar o duratran? É... Caramba, tem que recortar o duratran, olha a trabalheira Pra poder aplicar aqui o alto relevo Só ali É o alto relevo com o que mesmo aqui? Isso aí é etafron Com etafron Ou você faz no etafron ou faz na espuma Igual o da Brabos da CDB Ah, ali eles fizeram com espuma Só que a espuma é o material mais caro É mesmo? É, a espuma é 28 reais por metro Eu pensei que fosse mais barato, é mais? Como a gente não tem tela Não teve como fazer na espuma Hum... Pra fazer na espuma é só você telando Então eu... Ali você griterou direto na espuma? Direto na espuma Aham... Griterada direto na espuma É... Que nem o Brabos da CDB, ó É... Ficou brabo Valeu Brabos da CDB, sou de bora A ideia foi toda deles, né? É a ideia deles Duas costas diferentes? É... São 20 de um tipo e 20 da outra E a frente é? As frentes são iguais O tema deles é? O tema deles é cassino E você fez essa arte? Não, não Essa arte aí foi uma... Acho que é Felipe, se eu não me engano Que fez pra eles Mas esse aqui tem tela? Tem tela Só uma só do contorno? Não, tem tela de tudo Ah, show E como é que você consegue bater a tela em cima da espuma? Bate, dá pra bater É mesmo? Caraca Aí depois que você recorta, é isso? Isso aí Bate, depois recorta tudo Bota o enchimento por baixo E aí joga a espuma por cima Caramba, fica um efeito bem bacana Olha isso aí, ó Legal Você imagina quantas turmas você já fez? Durante todo o tempo que você faz? Ah, muita coisa Não dá nem pra imaginar Ter uma ideia Sim Bastante turma Olha aí Ano passado eu fiz aí a águia dos meninos da debochada Águia da Portela na escola Bastante trabalho É Isso aqui eu ajudei meus amigos lá da gueto de Guadalupe Hoje em dia, agora eles estão lá também fazendo É a placa do macacão, né? É a placa do macacão Gliterado, né? É Você recortou ali aquele material É Recortamos o colão Show Mas devido ao pouco tempo e muita correria minha Agora eles estão lá fazendo Mas fiz minha parte pra ajudar Abração lá pro meu mano Alvinho, Rabicó Rabicó? Galera boa É Os brothers Lá E completa caindo pra dentro lá Olha o espaço que ela tem aqui Bacana Então, faltou falar alguma coisa dessa casaca aqui? Não, acho que não, né? Só espero que todo mundo goste Assim, é Muitos anos que eu tenho de bate-bola Mas é o primeiro ano nesse estilo Então É porque geralmente a pessoa quando faz uma casaca assim caprichada Faz só das costas caprichadas E a frente sublimada, mais ou menos assim Pra ficar mais fácil É, mas Vou te falar A outras costas que viria pra rua Era uma coisa de louco Mas devido ao trabalho que eu tenho pras outras turmas E o comprometimento que eu tenho que ter A gente deu uma mudada aí Pra poder dar tempo de ir pra rua Mas era bem mais bonito Mas ano que vem, é Tamo vindo aí com força total Quero fazer um trabalho bem bonito mesmo Pra vir pra rua Bem melhor do que tudo Aqui no ateliê da Nana É arte purinha, ó Isso aqui é tudo pintado pela Nana, ó Ela tem ali, ó Ela faz bandeirão grafitado Faz muro grafitado Faz tudo aqui Tudo de bate bola Chamou a Nana É com ela mesmo aí Ela fez até uma festa aqui, ó Grafitou a parede aqui do hip hop Olha Olha isso aí, ó Tudo grafitado por ela Ó Fala que essa mulher não é artista É isso aí, ó Tudo grafitado por ela aí, ó Tem mais grafite aqui feito por ela Deixa eu mostrar mais um pouquinho no gaiapete E aí é mais um trabalho dela aqui, ó Só um capacete aí, ó Um amigo que vai pra rua Só um capacete que a gente tá fazendo aí Que custa aí pra ele Que material tu usou aí pra ele ficar assim? Acetato, otafão E galão E galão, mais nada É borracha EVA Coisinha simples aí pra ele botar na cabeça Que aqui a galera quase não usa máscara A borracha EVA que mantém ali? É Aí o tema dele é xirra Vai vim aí o capacete aí E como é o estilo desse bate-bola? É grandão Grandão igual aqui de Cosmo É o gigante, né? Aqui são os bate-bolas gigantes Mas vem cheio de... Assim, é Tem gente que não gosta por ser grandão Mas a criatividade é muito maneira As casacas são bonitas Os trabalhos são muito bonitos Eu particularmente gosto muito Não visto mais por opção minha Mas é um estilo de bate-bola que eu gosto E além dessa coisa aí, você fez mais o que pra eles? Eu fiz várias peças montadas de vinil De recorte de vinil Depois durante o carnaval vou pegar as fotos aí Vou divulgar também pra galera poder ver Já entreguei tudo? Mais árvores, uns pássaros, umas flores Já entreguei tudo aqui A galera começa muito cedo Bate-bola daqui é... Acabou o carnaval, já tá desenhando e já tá fazendo Nessa época não tem mais nada Hoje em dia só tem... O pedacinho aí Da... Da galera fazendo Olha, ó, minha menina aí descosta que é tímida Fazendo aí Já levantou trabalhando É, já levanta trabalhando aqui a família toda trabalha Fica até de madrugada trabalhando aí Tem minhas duas meninas Meu menino e minha afilhada também Tem pouca idade Mas... Já foi criada aí no mundo do bate-bola É, pô... Meus filhos... Fazia um aninho Tava na rua com a mãe É... Orgulho da... Da minha... Da minhas criançada E aqui na... Na fábrica de sonho também trabalhando, né? Isso aí, né? Cada um... Hoje aqui em casa... Graças a Deus todo mundo desenha Todo mundo... Sabe pintar Todo mundo sabe griterar Trabalham muito bem com recorte Minha outra menina de 20 anos Que vai vestir o bate-bola comigo Na parte do apri Que é até melhor do que eu Olha lá É... Tá concentrado aí, ó Não querem papo pra não... Não estragar o trabalho, né? Ela deve se concentrar e... Cair pra dentro É isso aí, gente Aqui é fábrica de sonho Tempo todo aqui é saindo... Sonho sendo realizado É isso mesmo, né? É isso aí E ela divulgando aí a Portela aí É... É... Portelense doente Que venha mais um título A gente tava conversando aqui em off Então... Se uma turma quiser Que você faça o bate-bola completo Você consegue fazer? Com certeza É só procurar Porque a gente vai entregar aí montado Desde a arte Até o bate-bola completo Com certeza, com certeza E ano que vem ela vai pegar daqui Dando magia Não esquecendo, hein? Isso aí, isso aí Querendo é só procurar aí Essa pessoa aqui que tá falando aqui Então, gente É... Eu vou deixar teu telefone no vídeo, né? Pode deixar, pode deixar Show de bola Só procurar aí Acabando o carnaval Estamos caindo pra dentro aí de novo Se todo mundo gosta aí dos meus trabalhos A gente procura fazer o melhor e cumprir a nossa palavra Porque comprometimento é tudo, palavra é tudo Se não tiver palavra não adianta de nada Isso aí, isso aí é muito importante Carnaval que vem um carnaval Que esse carnaval seja de muita paz Que é uma coisa que eu acho que tem que ter Parar com essas paradas de violência Porque carnaval pra mim é a família Minha família, meus amigos Minha cerveja Minha cerveja também? Com certeza Minha cerveja tem que ter E brincar pra caramba Cerveja, samba Que eu gosto muito de samba Hoje em dia o pessoal gosta aí do funk aí Mas eu gosto de coreto Que tem a samba E amanhecer o dia com a galera com bate-bola no corpo Bebendo e curtindo Isso aí Com seu amigo e com a família Deixa eu falar de novo aqui Aí a pessoa pode encomendar contigo Qualquer estilo de bate-bola O bate-bola completo que você faz aí Com certeza Pode costurar o macacão Com certeza A gente vai sentar e vamos ver o melhor Que vai ser feito pra sua turma Que vem o carnaval 2019, né Bruno? É isso aí galera Precisou de uma costureira Na nossa saída lá Rua Juro C, Rocha Miranda No sábado Se Deus quiser Multicoi Elétricos Tu vai sair junto com o Elétrico? Sim Nem comprei gás Nem comprei gás ainda Vai sair lá Ainda não sei o horário direito Mas vamos que vamos Show de bola É isso aí Faltou alguma coisa? Não Não Então vamos embora É isso aí Show de bola Vamos terminar aqui com a galera Trabalhando Eu espero um salgadinho Ih a Nanda está falando que está fritando o salgadinho Saque o vagino e o palimperro Vou embora ou eu espero o salgadinho? E aí Bruno Vai embora ou espera o salgadinho? Espera o salgadinho que saque o vagino e o palimperro Fala aí Bruno Vamos melhor eu vou embora ou não? Então vamos esperar o salgadinho então Tchau Tchau